Boa tarde a todos. A secção regional do Centro da Ordem dos Médicos acolhe hoje o leilão de obras de arte a favor dos refugiados da Ucrânia. Trata-se de um evento promovido pelo Dr. Luís Canavarro e Dr. Carlos Maia Teixeira. Perante um novo conflito bélico na Europa, os médicos estão mais uma vez na linha da frente. A iniciativa integra a exposição aqui na sede da Ordem dos Médicos em Coimbra e um leilão a cargo do Coronel Pedro Calheiros, sendo Maria Aurora Branquinho, da Associação de Antigos Estudantes de Coimbra, a tesoureira desta venda solidária. Tem a palavra o Dr. Carlos Cortes, médico patologista clínico, presidente da secção regional do Centro da Ordem dos Médicos. Muito boa tarde a todos, boa tarde aos que estão aqui conosco presencialmente na sala Miguel Torga, mas boa tarde também àqueles que nos seguem online através das várias plataformas disponíveis para este evento. Eu talvez iniciaria esta minha intervenção com uma questão. O que é que nos une hoje? Que pontos em comuns existem entre o que nos une hoje e aquilo que nos uniu há sensivelmente dois anos atrás, quando o vírus Sars-CoV-2 entrou em Portugal, ele entrou no início de março. Que pontos em comuns temos? A solidariedade, o humanismo, a fraternidade, a compaixão, a vontade inabalável de agir, de levar a paz, de levar o bem, de levar a saúde, os cuidados de saúde, a quem necessita deles, aos mais fragilizados. E nós sabemos que este conflito, muito perto de nós, na Europa, a leste da Europa, terá muitas vítimas. Eu não me refiro somente às vítimas diretamente do conflito bélico, aqueles feridos por balas, por estilhaços, por bombas. Mas refiro-me também a todos aqueles doentes que não terão acesso a cuidados. Morrerão mais pessoas na Ucrânia, vítimas de diabetes, de doenças oncológicas, de doenças cardiovasculares, neurológicas, infecciosas, do que propriamente vítimas diretas da guerra. Prometo, solenemente, consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. Esta é a primeira locução do juramento de Hipócrates, que todos os médicos conhecem desde o início da sua vida profissional. É uma mensagem poderosa. Mas é uma mensagem que extravasa muito, atualmente, aquilo que é a profissão médica. Ultrapassa fronteiras. Fronteiras profissionais. Fronteiras territoriais. Fronteiras ideológicas, religiosas, étnicas, raciais. E junta-nos todos por uma causa. Uma causa de humanidade. Este evento de hoje é a prova disso. Estão aqui muitas pessoas diversas. Estamos conosco, a Câmara Municipal de Coimbra, com o seu presidente, o professor Dr. José Manuel Silva, bastonário, ex-bastonário da Ordem dos Médicos. O Dr. Carlos Maia Teixeira e o Dr. Luís Canavarri, Políbio Serra e Silva, a quem eu agradeço a ideia desta iniciativa que a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos abraçou imediatamente. Cumprimento também o Sr. Coronel Pedro Calheiros, a tesoureira deste evento, a Dra. Aurora Branquinho, e todas as instituições, e vou nomeá-las todas uma a uma, que se juntaram a esta causa solidária. Câmara Municipal de Coimbra, região centro da Ordem dos Engenheiros, Lions Club, Associação de Antigos Estudantes de Coimbra, Movimento Rotary, Associação de Oficiais da Reserva Naval, Magenta, Associação de Artistas pela Arte, Vítor Costa, Gallery, Editorial, Moura Pinto, Ribeiro, Santo, Vinhos. E também cumprimento aqui os artistas que puseram à disposição as suas obras. Aurea Mendes, Beatriz Apóstolo, Dulce Montezuma, Helena Toscano, José da Costa, Josefa Reis, Fernando Jorge, Francisco Mascarenhas Galvão, Linhares Furtado, Luís Canavarro, Humberto Matias, Maria Barros Abreu, Marta Teixeira, Mamede de Albuquerque, Serra e Silva, Silva Duarte, Teixeira de Rezende, Vítor Costa e Linor Correia. Espero não ter esquecido ninguém, foram os nomes que me deram agora mesmo. A Ordem dos Médicos também teve aqui uma intervenção solidária desde o início deste conflito. desde logo criando um gabinete de apoio solidário à Ucrânia e aos seus refugiados. Desde logo também manifestando o seu repúdio através de uma carta que deve estar a atingir os 10 mil médicos contra este conflito. E várias iniciativas espalhadas por toda a região, nomeadamente esta que estamos a ter agora. Finalmente, as minhas últimas palavras são palavras de gratidão. Palavras de gratidão a todos os médicos, a todos os profissionais de saúde, a todos aqueles que se juntam a esta iniciativa solidária e todas aquelas que ocorreram e que irão ainda ocorrer. Uma palavra também de gratidão e que não queria que fosse esquecido ao povo russo. Aos russos que vivem em Portugal, aos médicos russos com os quais eu tive o privilégio de reunir com várias dezenas deles. E todos eles manifestaram a sua profunda solidariedade com o povo da Ucrânia. Como vemos, a solidariedade, a fraternidade ultrapassa todas estas fronteiras ideológicas e sem sentido. E eu queria mandar aqui um grande abraço a todos estes médicos, a eles e as suas famílias, que com certeza também passam dificuldades enfim, no nosso país e noutros países por uma guerra que não é da sua responsabilidade. E para não atrasar mais esta louvável, solidária iniciativa, eu passaria a palavra penso que ao Dr. Carlos Maia penso que é esta a ordem. Muito obrigado. E já agora eu referir aqui com esta magnífica fotografia aqui com António Arnault, com o professor Melide Silvestre, com Mário Silva, do Luís Carregã, Carregã, muito bem, que eu me esqueci de nomear logo no início. Em primeiro lugar, saudar a mesa na pessoa do Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, o nosso querido colega Carlos Cortes, o Sr. Presidente da Câmara, nosso colega também, ex-bastonário, ex-presidente da Secção Regional e o querido amigo José Manuel Silva, o Sr. Professor Políbio e como meu mestre e neste complexo, neste abraço profundo, englobar também o Professor Linhais Fortado, nossos mestres da nossa geração e que seremos eternamente alunos dos vossos ensinamentos. O nosso bem-aja para vocês, nunca vos esqueceremos, bem como ao Luís Canavarro, que é o pai desta iniciativa, ou melhor, a mãe e o pai desta iniciativa e que não deixaremos de relevar a sua disponibilidade. A todos os pintores, que o Carlos Cortes já discriminou, e a todos os nossos apoiantes, e devemos dizer uma coisa, quer eu, quer o Luís, com todas as pessoas com quem falámos, imediatamente disseram que sim, que estavam nesta luta, nesta indignidade que atravessou a Europa. Se mais não estão, foi porque mais não 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 vou com esta vou inferir de novo os nomes a ordem dos engenheiros a ordem dos médicos que foi que fez tudo em especial ao seu secretariado que foi inestimível ao Leianos Club e agradeço a presença aqui do seu presidente o professor Carlos Manuel Brachareira os rotários que aqui estou a representar bem como os oficiais da reserva naval o engenheiro e a guarda dos engenheiros o engenheiro Mechia João Mechia a associação dos antigos estudantes na pessoa de Coimbra na pessoa do Jorge Castilho do nosso querido amigo Jorge Castilho e da Aurora sua vice-presidente e do professor Polívio Serra e Silva que também tem dado toda a sua alma a esta a esta iniciativa e a Artur Almoira Pinto na pessoa do seu presidente também o Ruben de Melo Carvalho que também colaborou e também nos ajudou o enfoco o reforço destas palavras foi porque pessoas que estão em casa não tiveram em tempo útil o Carlos Cortes o nosso presidente e por isso este reforço se não fosse essa certeza que nem sei de onde me vem não comia nem bebia não falava com ninguém acucurava-me um canto no mais escuro que houvesse punha os joelhos na boca e viesse o que viesse não fossem os olhos grandes do ingênuo adolescente a curva das penas brancas a cair impenitente aquele incógnito rosto pintado em cores da aguarela que sonha no frio encosto da vidraça da janela não fosse a imensa piedade dos homens que não cresceram que ouviram viram ouviram viram e não perceberam as máscaras seletas antologias de espanto flores sem caule flutuando no pranto do desencanto que não fosse a fome e a sede dessa humanidade e zangue roia as unhas e os dedos até as fazerem sangue estes dez reis de esperança de António Gedeão acenam penas brancas símbolos da covardia e resgatam a mãe coragem imagem de marca da mulher em geral e da ucraniana neste particular poderemos dizer sem receios ou constrangimentos que a mulher é a metade do mundo e que a outra metade são os seus filhos ou ainda mais incluso que metade do mundo é a liberdade e a outra metade são os filhos e as filhas da liberdade sabemos bem que as metáforas ilustram desde sempre fatos históricos da humanidade respigo de umelgo de guerra junqueiro o melro ao ver aproximar o padre o abade despertou da atonia lançando-se furioso contra a grade do cárcere torcia para os partir os ferros da prisão que expande as unhas convulsivamente com a fúria de um leão batalha inútil desespero ardente quebrou as garras depenou as penas e alucinado e zangue os olhos como brasas herói fabril a gotejar em sangue partiu num voo arrebatado e louco trazendo dentro em pouco preso no bico um ramo de veneno e belo e grande e trágico e sereno disse meus filhos a existência é boa só quando é livre a liberdade é a lei prende-se as asas mas a alma voa ó filhos voemos para o azul comei a medieval servidão humana abalada pela peste negra foi tão letal como o Lodomone que significa em ucraniano matar pela fome aconteceu na Ucrânia em 1932 e 1933 ordenado por Stalin e assassinou 8 milhões de pessoas o confisco foi total em cereais em gado e em dignidade humana tragédias de tamanha dimensão levam séculos a atormentar a memória das pátrias 90 anos passados a besta humana ordenou matar a liberdade só os refugiados da matança devem atingir este chifre dos mortos do Lodomone não pode ter perdão ou esquecimento a liberdade na humanidade a igualdade nos países e a fraternidade perdão nos povos é a nossa fome é a nossa sede é a nossa razão de existir sejamos Belaya Vorona corvos brancos como Rodolfo Nureyev ou como Turgans Sokiev e David Amoto Soares primeiro bailarino do Teatro de Moixói e o seu diretor clínico incompatíveis com cidadanias sem respeito ou honra por uma vez na vida ser a diferença ser a lágrima que os olhos molham por uma vez servir à mesa a crença de ser a luz quem vê quem olha por uma vez na vida ser a paixão ser o contrapeso dos que repiram fundo por uma vez as certezas do coração serem a dúvida que faz pensar o mundo por uma vez na vida ser a pintura ser o calor que ilumina a chama por uma vez ser a cor que fere e dura e ser a dor que nos amortalha a cama por uma vez na vida ser a pedra bruta ser a virtude que habita o pecado por uma só vez ser voz que leve se escuta e ser do todo a mostra mas ainda assim um bocado viva a Ucrânia viva a liberdade viva muito obrigada doutor Carlos Maia Teixeira tem a palavra o senhor presidente da Câmara Municipal de Coimbra professor doutor José Manuel Silva Boa tarde boa tarde a todos e a todas muito rapidamente para dizer que subscrevo tudo o que foi dito até agora portanto não vale a pena repetir estamos todos aqui pela mesma causa e partilhamos dos mesmos princípios e dos mesmos sentimentos e naturalmente queria elogiar e agradecer a todos aqueles que tornaram este momento possível e dizer que obviamente não poderia deixar de estar aqui pessoal institucionalmente parabéns a todos e espero que este momento seja um momento memorável no nosso apoio a um povo invadido oprimido e morto de uma forma absolutamente injustificada muito obrigada e agora tem a palavra o professor doutor Luís Canavarro médico especialista em psiquiatria caros amigos pois que de amizade se trata o que nos traz aqui ouvi os meus colegas dizerem das razões de amizade não foi daí que brotou a ideia foi da indignação as imagens que nos veem através da televisão hoje são perfeitamente sobreponíveis às imagens dos franceses em 1938 a fugirem para a zona de Vichy são perfeitamente sobreponíveis às imagens dos russos deportados para a Sibéria a morrer na estrada dos ossos é uma guerra injusta como todas as guerras mas esta é também injustificável vi na semana passada uma criança de 8 anos a idade do meu neto com uma bala alojada na base da Nuga sei bem infelizmente o que é uma munição de guerra e o que ela pode fazer essa criança tinha uma bala intacta alojada na cabeça o que significa que não foi um acidente não foi um ricochete a bala foi deliberadamente atirada contra ela e já vão 70 e tal crianças agredidas é perfeitamente intolerável e se o senhor Putin quer emular o Hitler ou o Stalin então só posso fazer os votos que vá conferenciar com eles pessoalmente e o mais depressa possível há ainda um aspecto para além de toda a indignação e toda a compaixão que sentimos pelos ucranianos um ponto materialista que não pode achar de ser visto a Ucrânia neste momento é a testa de ponte da defesa da liberdade na Europa os seus soldados estão a defender e ninguém duvide que o senhor Putin se não for parado acabará por invadir a Europa toda ou pelo menos toda a Europa de leste o mínimo o mínimo que podemos fazer por esses soldados é tratar com dignamente e com amizade todos os seus familiares mulheres e crianças que nos procuram por isso faço um vosso apelo para não pagarmos um preço mais caro o preço do horror da guerra e nos limitarmos a ter alguns inconvenientes sejam generosos obrigado muito obrigada temos também a presença do professor Dr. Políbio Serra e Silva professor catedrático jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra meus caros amigos em boa hora nos reunimos todos aqui faço uma vénia rasgada a todos os elementos da mesa igualmente a todos quando se encontram presentes na sala muito obrigado eu realmente sem grande esforço consegui que alguém colaborasse connosco estou por isso muito reconhecido depois das palavras todas que aqui foram ditas eu não terei mais nada para dizer na realidade neste momento a boca não pode dizer nada quem fala é o coração e o coração não tem boca é realmente com o coração que eu estou aqui pela Ucrânia e sobretudo pelos ucranianos que estão a saber defender-se de uma maneira que na realidade todos sentimos vocês vão realmente perdoar-me a minha irreverência mas eu estou com o canavarro quando digo oxalá que realmente vá depressa para junto do Hitler e dos outros esse grande filho da Putin tenho dito muito obrigada vamos agora dar início ao leilão temos vou nomear os artistas aqui presentes e representados Áurea Mendes Beatriz Apóstolo Dulce Montezuma Helena Toscano José da Costa José Farreis Fernando Jorge Francisco Mascarenhas Gaivão Leonor Correia Luís Carregã Linhares Furtado Luís Canavarro Humberto Matias Maria Barros Abreu Marta Teixeira Mamé de Albuquerque Serra e Silva Silva Duarte Teixeira de Rezende Vítor Costa Tem a palavra o professor Dr. Luís Canavarro Eu quero apenas agradecer e apresentar as duas colaborações que não pertencentes a esta Ordem dos Médicos surgiram com o Sr. Coronel Calheiros que é um veterano de missões humanitárias em África várias delas e foi comandante da GNR em Viseu que se prontificou ao papel sempre ingrato de vir aqui com o seu trabalho com o seu esforço vender os quadros agradeço também à minha querida colega Aurora Branquinho que como tesoureira da Associação dos Antigos Sustantes se prontificou também a recletar as verbas que vão ser doadas pela vossa generosidade e não podia deixar para o último mas não por ser menos importante a colaboração da Dra. Cristina Marques da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos que conseguiu o milagre numa semana de montar esta exposição e organizar este leilão eu vou pedir ao Sr. Coronel Calheiros que dê início imediatamente senão isto irá prolongar-se por muito mais tempo muito obrigado pretende-se que o leilão seja de facto o mais célebre possível porque com o número de obras que há para leiloar se não for rápido se não for rápido isto estende-se por muito tempo são 30 não sei quantas obras se para cada obra demorarmos 5 minutos através de 5.15 é um tempão ora eu pedia atenção a partir de agora porque vamos iniciar o leilão vou ler as condições que é importante que se comece assim mas não me coibo de depois das coisas que ouvimos aqui de dizer também um comentário sobre a guerra sobre a situação que se está a viver para dizer o seguinte é que a prudência e a coragem da maioria dos políticos é como a chama das velas ilumina pouco porque treme e disse bom não há lugar a qualquer comissões a quaisquer comissões o preço é licitado e é o definitivo pede-se que façam as licitações muito visivelmente eu pedi para se fazerem esses papelinhos com os números porque não conhecendo a maioria das pessoas se levantarem o papel já se fica a saber quem é e vai-se tomando nota à medida que licitam vão tomando nota dos números que é para termos a certeza de quem licitou de facto pede-se que façam as licitações muito visivelmente com um gesto claro ou em voz alta levantando o gesto claro é levantar o papel com o número os lances serão aproximadamente crescentes por 10% do valor de cada licitação por exemplo se o valor é de 100 euros o próximo lance deverá ser no mínimo de 110 isto tudo aproximadamente obviamente após a rematação dirijam-se por favor à mesa para fazer o pagamento por multibanco em numerário por cheque ou embeway podem guardar de imediato o quadro rematado ou receber um recibo e levantá-lo depois pede-se por favor que a Assembleia se mantenha em silêncio e agilize o processo uma vez que há mais de 30 obras em leilão cada quadro terá uma base de licitação estimada e razoável não vai haver isto não havendo interessados este valor será sucessivamente reduzido até se reiniciarem as licitações ou seja faz-se o leilão de forma inversa no final como senhor professor ou senhor professor fazem-se as licitações se não houver licitações o quadro fica encostado leilou-se o próximo e aquele volta à praça por um valor qualquer e daí para baixo é como se fazia na lota do peixe antigamente em princípio todas as obras serão vendidas se por qualquer imprevisto não for tal possível os restantes ficarão à guarda da secção regional do centro da ordem dos médicos que dispura delas sempre com destino a fins solidários salvo se os autores mostrarem desejo de que lhes sejam devolvidos e posto isto só confirmar se é o primeiro que aqui está um quadro da autoria de Marta Teixeira título Ucrânia a técnica é acrílico sobre tela tem 40 por 115 centímetros está mal? eu corrijo 115 parecia muito mas pronto agora 50 por 40 muito bem agradeço que façam as licitações numa sequência rápida volto a dizer a quem agrada este quadro e que queira licitá-lo não há base não há base de licitação a base de licitação é a primeira oferta 100 25 12 33 qual é a licitação? 110 300 350 qual é o número? 40 350 350 alguém dá mais? está arrematado a professora Susana Rebondo a seguir temos um quadro autoria professor Linhaz Fortado título parede de hortências técnica óleo sobre tela e a dimensão 36 por 28 a quem interessa que licita este quadro? 150 150 número 40 número 40 500 33 quanto? 1000 1.000 1.000 22 33 1.500 33 33 33 mais alguém quer licitar este quadro? está arrematado por 1.500 euros muito obrigado o quadro seguinte da autoria da autoria de Humberto Matias título Última viagem do comboio do ramal da Lausanne técnica óleo sobre tela dimensão 40 por 32 a quem interessa este quadro que queira licitar? número 10 100 40 quanto? 120 40 120 150 24 200 número 10 mais ninguém licita? entregue 10 12 ص 60 73 61 71 62 Próximo quadro Autoria Maria Helena Toscano Título Passagem com Árvores A técnica óleo sobre tela, dimensões 15 por 20 centímetros Quem faz a primeira licitação para este quadro? Quanto? 300 Número 33 Quem mais licita? 23 350 433 450, 23 500 euros, 33 Não há mais licitações? 500 Entregue por 500 euros Número 33 deste leilão O quadro seguinte Autoria Silvia Duarte Diz-se bem Silvia Duarte? Silvia Duarte Ah, até aqui está Silvia Peço desculpa Silvia Duarte, título Rio Mondego, técnica óleo sobre tela, dimensões 15 por 20 Quem faz a primeira licitação? Alguém que licite? 100 euros Qual é o número? Qual é o número? 30 30 Há mais alguém? Número 9 Quanto? 150 150 Número 9 Número 9 Mais alguém? Sim? 200 200 euros? 30, não é? 30 Ninguém mais licita? Está entregue ao Sr. Presidente da Câmara Qual foi o valor? 200 Agora passamos ao seguinte Um quadro de autoria de Jean-Jules Dufour Dufour Pintura ilustrativa Título 65 por 50 é a medida Quem faz a primeira licitação? 100 100 euros, número 21 150 150 Número? 12 200 200 23 200 Mais ninguém licita? Entregue por 200 euros Esse fica aí? Agora passamos ao quadro seguinte, autoria Graça Figueiredo, título baixa laranja, técnica acrílico sobre tela e as dimensões são 30 por 90 centímetros. Quem faz a primeira licitação? Número 9. Não percebi. 100 euros? 100. 100 euros. 9. 9. Quem mais licita? Vá em 100 euros. Parece? 150. Número 30. Ninguém mais licita? 200. 200, número 42. Entregue por 200, ao Sr. Presidente da Secção General da Ordem. Eu peço desculpa de algumas pessoas que eu conheço, direi quem são. Quem não conhecer, peço imensa desculpa. Eu sei que não é má educação, mas não tem outro recurso. É o número que cada um tem para licitar. Agora, passamos agora a um quadro de título Figueira da Foz, autoria Luís Canavarro, Vista da Morraceira. Figueira da Foz, Vista da Morraceira. Técnica óleo sobre tela, dimensões 55 por 46. Vem a chegar. Quem oferece? Quem faz a primeira licitação? 33. 33, 100. É aquele senhor que está. 125. 40. 40. 200, número 33. Se não há mais licitações, fica entregue por 200 euros. Não me levem a mal esta coisa dos números, mas eu realmente não tenho outro recurso. O quadro seguinte é a entrada das minas da Cairiga, que eu conheço bem, da autoria também de Luís Canavarro. Aliás, os quadros que se seguem são todos da autoria do professor doutor Luís Canavarro. A técnica é óleo sobre tela, dimensões 40 por 50. Primeira licitação. 12. 12, é 12, é 12, é 12, é 12. É. It's upside down. É 12. Ah, is good. 33. 33. Quanto? há mais quem licite fica entregue por 200 euros quadro seguinte o título é Arrozais do Mondego técnica óleo sobre tela 50 por 40 quem licita em primeiro se não há licitações passamos ao próximo o quadro seguinte o título é Cabo Mondego a técnica óleo sobre tela e a dimensão 30 por 40 quem licita quem licita senhora comissão eu posso solicitar 150 euros eu é sem número alguém cobre 150 é 200 euros mais alguém licita é fica vendido por 250 euros sim este quadro portanto o quadro seguinte tem como título o Sobreiro é o autor é o autor agora que vamos daqui para a frente é tudo é tudo até ao fim não ai não é não não é não peço desculpa são uma data deles seguidos quando mudarmos de autor eu digo quem é o título é o Sobreiro a técnica é técnica mista a dimensão é de 60 por 50 e está à espera da primeira licitação 100 100 tem 100 euros 100 euros fica entregue por 100 euros o seu professor Polívio Sabe Silva quadro seguinte do mesmo autor título anoitecer em Serpa a técnica óleo sobre tela dimensão aberto para a primeira licitação 100 euros número 9 125 40 125 ninguém cobre o lance 150 número 9 150 número 9 ninguém cobre entregue por 150 euros do mesmo autor eu acho que é o único quadro deste autor em acrílico não é? deste autor é o único em acrílico é o único há um outro com técnicas técnica mista mas este é o único em acrílico mas é engano por isso é que eu estou a dizer que é e a referir isto o título verão no montado a dimensão é de 60 por 40 está aberto à primeira licitação aurora 150 está em 150 está em 150 150 euros convém 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 a cobrir se eu cobre se os 150 não convém o leiloeiro comprar nada ninguém cobre fica vendido do mesmo autor Anta do Penedo 100 100 euros número 40 número 20 150 200 número 40 200 euros fica entregue doutora 250 número 10 250 275 número 10 número 20 340 vai em 301 2 3 entregue à doutora Suzana Redondo ainda do mesmo autor homenagem a Marco Roto técnico óleo sobre tela não tem dimensões mas deve ser 50 por 60 40 40 por 60 está aberta a licitações 100 euros 40 100 euros número 40 150 número 12 150 entregue por 150 euros número 12 número 12 número 12 número 12 título título a ilha óleo sobre tela dimensão 40 por 40 quem licita quem faz a primeira licitação 100 número 6 100 euros 100 100 euros entregue por 100 euros uma ilha por 100 euros é negócio para o número 12 100 150 euros número 23 Homenagem a Pablo Picasso André 705 175 Alguém mais licita? É entregue por 175 Este quadro do mesmo autor é uma homenagem a Pierre Mondrian Técnica sobre óleo Óleo sobre tela, perdão E 60 por 80 das dimensões Quem licita? 100 Número 40 Tem 100 euros? Alguém corre? Entregue por 100 euros Este sim parece-me uma homenagem ao Putin Título é monólito Técnica óleo sobre tela Dimensão 30 por 40 Quem? Luís Canavago Número 45 Número 45 Tem 100 euros Quem cobre? Entregue por 100 euros Número 45 Doutor Henrique Vilhena Pereira da Silva Agora passamos ao próximo É um corre-corre É um corre-corre Título Selene Técnica óleo sobre tela Dimensão 55 46 Quem faz a primeira licitação? Quem? 21 100 euros 200 Número 42 200 euros 250 Número 20 Está em 250 Está em 250 Entregue por 250 Quem quiser comprar um quadro Do professor Luís Canavago Tem a oportunidade de fazer agora Porque é o último 100 euros 100 euros desde já Doutora Sônia Romo Número 40 Número 9 Número 9 Número 9 Quanto? 100 100 já está É o que quiseres? É o que quiseres? É o que quiseres? 130 130 150 150 40 150 É o último quadro a vender deste autor Número 9 Número 9 Número 9 Uma, duas, três 170 É o número 40, não é? É o número... É... Ora, passamos agora a outros autores Teixeira Rezenda Não tem título, a técnica de serigrafia Dimensões 65 por 50 Está aberta a leilão por... Primeira licitação, por favor 150 150, número 13 150 150 euros Está entregue Agora temos aqui um quadro Técnica Acrílico sobre Tela O título Olho de Criança E a Autoria Dulce Montezuma Quem faz a primeira licitação? Número 33 100 euros Número 33 100 euros 100 euros É quadro único também desta autora De maneira que... Não há hipótese De comprar outro Está entregue Qual foi o valor? 150, não foi? 150 É o número... É o 33 ou o 23? 33 És tu um mês? És tu? Número 33 Como até foi? 150 Obrigada Um quadro agora da Autoria De Beatriz Apóstolo Título Preto e a Cores Técnica Acrílico sobre Tela Dimensões 40 por 50 Vai a leilão por quanto? Primeira licitação, por favor Preto e a Cores Quem faz a primeira licitação? 100 euros Número 23 100 euros 100 euros Está entregue 100 euros Este quadro é da Autoria Do Dr. Mascarinhas Gaivão O título Vala do Baixo Mondego Técnica Acrílico sobre Tela Dimensões 70 por 60 Quem licita primeiro? Ninguém quer este quadro? Passa à frente Agora vem dois quadros seguidos Da mesma Autora Aurea Mendes O primeiro de título Aldeia Serrana Técnica Olho sobre Tela Dimensão 40 por 30 Quem licita? Ninguém licita? 100 euros 12 Alguém cobra esta oferta? Entregue por 100 euros Segundo quadro da mesma Autora Cujo título é A vida na nova era Técnica Olho sobre Tela Dimensão 60 por 60 Quem licita primeiro? 19 100 euros 100 euros 130 euros Número 9 150 Número 19 150 euros 150 euros Número 19 Está entregue? Agora o quadro chama-se Asas do tempo A técnica é Acrílico sobre Tela Autoria José Farreis Dimensões 50 cm 200 por 100 Por 100 Por 1 metro Quem oferece? Quem faz a primeira licitação? Por favor Quanto? 100 euros Número 33 30 150 150 200 33 250 Número 30 300 300 300 300 Está em 300 euros Praticamente entregue Alguém cobre? Está entregue por 300 euros Este quadro O título é A espera Autor A técnica é Acrílico sobre Tela E dimensão 50 por 70 Quem faz a primeira licitação? Quem licita? Ninguém licita? Ninguém licita Ninguém licita? O Vitor é o número 38 O Vitor, para Não, o número Ah, está bem Obrigada 38 38 Por este Por este Por este Está aqui 100 euros Está em 100 euros Está em 100 euros Está e estará São 100 euros Entregue Número 38 O quadro seguinte Dado o tamanho Que tem Está aqui na parede À minha esquerda Ao lado daquele Que está a ser agora Colocado O título é Cidade dos Anjos Acrílico sobre Tela Dimensões 1,20 m Por 1,20 m E Autoria Maria Barros Abreu Quem licita? Faz favor 150 41 150 150 200 200 Número 30 30 30 30 Ai 38 Quanto? Quanto? Eu não sei se Estava dentro 250 250 250 341 341 438 438 500 Número 30 500 500 500 500 500 Está entregue Este quadro autoria a Mamed. Título grave, acrílico sobre tela é a técnica e as dimensões, 80 cm por 1,15 m. Quem licita? 100 euros, 150, número 40, 200, número 9, 200 euros. 200 euros. Entregue por 200 euros. Este é um quadro sobre o qual parece que há uma certa confusão no que diz respeito à autoria. Porque disseram que era do seu professor Políbio e afinal não é do irmão Fernando Jorge. O título não é o que está aqui nos caderninhos. O título, em vez de ser Coimbra, é Lusa apenas. A técnica acrílica sobre tela e das dimensões não sei quais são. Quem oferece? Sr. Professor, 200 euros, número 24. 200 euros. 250, 38. 300, número 24. 350, número 42. 400, número 24. 450, 42. 500, assim está bem. 500 euros. 550, 42. 600 euros. Isto sim é um leilão. 600 euros. 600 euros. Fiquei entregue ao Sr. Professor Políbio e Sérgio. Sérgio Políbio e Sérgio Políbio. José da Costa é o autor. Técnica acrílico sobre tela, dimensões 40 por 50. Quem faz a primeira licitação? 100 euros, número 40. 100 euros, número 40. Quem dá mais? Quem cobre esta licitação? Fiquei entregue por 100 euros, número 40, a Dra. Sérgio Adonda. Agora temos aqui uma fotografia que já foi mencionada há bocado. Tem interesse histórico e sentimental, pelos vistos. O autor, Luís Carregã. O título, Mário Silva, que está acompanhado com pessoas que são conhecidas. E de relevância no país e na política. Quem faz a primeira licitação? 150, número 42. 150 euros. Só temos mais dois quadros, mas se alguém quiser levar daqui uma peça, tem que licitar. Só há mais dois, Sr. Professor. 150, está entregue ao número 42. Já está? Não, não. Há dois. Como? Não percebi. Não percebi, Carlos. Ah, depois eu não sabia disso. Muito bem. Pensei que era capa. Quadro seguinte. O autor, Vítor Costa. O título é O Ateliê do Pintor. A técnica acrílica sobre tela tem 50 por 40 centímetros. Quem faz a primeira oferta? 100 euros. 200 euros, número 33. 342. 300 euros. 400, número 33. 542. 500 euros. 500 euros. 600, número 42. 600 euros. 650. R$ 750,00, R$ 750,00, R$ 750,00, R$ 750,00. É que isto é o número 24 e o número 42, portanto, R$ 750,00, R$ 800,00, R$ 800,00, para o Sr. Professor Políbio Serra e Silva, alguém cobre? Está entregue. Portanto, todo o respeito, Sr. Professor. Ora, o quadro seguinte, e não está aqui mencionado no livrinho, no catálogo, porque é superveniente. Sobreveniente. Autoria, Leonor Correia, título, janela, técnica, acrílico, sobre tela. Quem oferece? Quem faz a primeira oferta? R$ 100,00. R$ 100,00. R$ 100,00. R$ 150,00. Número 42, está apontado? R$ 200,00. R$ 200,00. Está entregue por R$ 200,00. E agora? Este aqui é mesmo para finalizar. Sra. Doutora, foi um instante. Não. Acabou com o Médal do Certo. Como? Já foi? Já foi? Já. Eu anunciei. Eu disse, há-me a Médal. É o que cá está, Sr. Professor. Eu como não o conheço... Agora, temos aqui uma quantidade de serigrafias. De impressões. De impressões. Autoria, Marta Teixeira. Título, Ukraine. Ukraine. Trabalho digital, impressão sobre papel. 45 centímetros e meio por 33. O número são? 40 impressões. E vão à venda em conjunto. Não? Uma por uma? Muito bem. Então... A primeira é esta. São todas iguais. São embaladas. Ah, bom. Pronto. Muito obrigado. É mais fácil fazer com a pessoa que é somente aqui? É. 200 euros. 200 euros. Número 33. A licitação ainda é sua. Quero cobrir a sua. Quero cobrir a sua. 300. Muito bem. Muito bem. 300. 400 euros. Ninguém cobre? Pronto. Está feito. Vendeu-se quase tudo. Há, no entanto, vamos fazer aqui uma reprise de dois quadros, a ver se os conseguimos vender. Um é do Dr. Mascaranhas Gaivão, Vala de Baixo Mondego. Um é do Dr. Mascaranhas Gaivão. Um é do Dr. Mascaranhas Gaivão. Olhe sobre tela, 50 por 40. Alguém quer ficar com este quadro? 100. 100 euros. 100 euros. Entrega ao Sr. Professor Políbio Serra e Silva. Pronto, ficámos com uma obra por vender. O resto foi tudo vendido. Muito obrigado. Se houve alguma falta de ligeireza da minha parte, perdoem, é a primeira vez que estou nestas andanças. Obrigada. 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 Obrigada.